Quando, ou na tua experiência, que casos evoluem melhor ou quando está indicada a cirurgia para tratar o cotovelo do tenista, a hipocondilite, isso tudo que já explicou essa dor lateral do cotovelo relacionado ao hipocondilite, como é que é? É, paciente não trabalhador braçal, não relacionados a problemas trabalhistas, com dor que não melhorou durante, na literatura varia muito, uns dizem quatro meses, seis meses, nove meses, eu espero bastante, uma boa conversa com o paciente pode nos levar a um tratamento cirúrgico mais precoce ou levar um pouquinho mais, até porque a hipocondilite não ocasiona nenhum problema maior além da dor, diferente de uma lesão no manguito rotador, por exemplo, o tendão vai retraindo, vai trazendo outros problemas, uma lesão no aquiles, por exemplo, uma tendinose no aquiles que pode eventualmente ele romper, aqui lateral no cotovelo, o que dá é a dor, se a gente conseguir ir levando essa dor de uma maneira conservadora, eu acho que é o melhor tratamento, mas se precisar cirurgia, os resultados de tratamentos cirúrgicos são curativos. É verdade, eu vi muitos casos muito bons, justamente isso, é a boa indicação é que faz a boa cirurgia, pessoal, então é caso a caso, a indicação tem que ser precisa, o tratamento conservador foi exaurido, aí nesses pacientes funciona.